Chegamos ao dia 29, sabedoria do dia. Medite e alcance seus objetivos. Medite, medite, medite. Dia favorável para todos os signos, fique com pessoas agradáveis e queridas. Aproveite e faça um escadapés com calêndulo e jasmim e lavanda para despertar a criatividade. A numerologia é o 6, que traz dúvidas, indecisão, ansiedade, a cor é verde, o aroma é beijoinho. Hoje do dia é o 17, lá ou viá, Deus admirável. O horário favorável de hoje, das 5h20 às 5h40 da manhã. O salmo é o 8, cristal e pirita, adoro. Boa indicado, Melissa. Santo do dia, São João Batista. Ritual anual de Guilherme, na Nigéria, para afastar os espíritos malignos. Hoje é o dia. Número 7, harmonize sua casa, evitando deixar a porta em trás alinhada com a dos fundos. Dessa forma, as energias entram por uma e saem por outra. Decreto, eu sou a força da meditação. Meditar, ai que bom, meditar e meditar. Importante, viu gente? Obrigada. Vamos lá.